Gente, começando mais um vídeo de Fórmula 1 apresentado por Neil Escon, seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Nós estamos em Mônaco. Deslembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largar. Sebastian Vettel tem que estar linda. Não faça nem... Novidade, gente. Largue certo. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, camarada. Béu no começo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Véu até abriu diferença. Vamos lá. 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 Primeiro, mentira brother, eu passei por ele que bateu em mim atrás, mentira só porque eu assumi a posição dele, mentira isso ai, mentira, eu passei dele e o jogo vai burro porque ele bate nas minhas costas, agora eu preciso abrir diferença agora. Ótimo trabalho, esta é a nova volta mais rápida da corrida. Dois segundos de floresta. E aí 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 Tô tentando abrir dois segundos por volta mas não tá dando. E aí o motor do carro do velho tem que explodir caralho, ele encostou nada foi isso aí, já nem falhei caralho, vou sair do posto nem bati, fera olha só, um bocado de cara atrás de mim nada a ver, fera olha, aí me puniu de novo olha, o carrozinho colisou com o velho, era pra ele ter freado ele viu que eu tava na frente dele ele tem que ver que eu tenho que frear aqui o velho fica batendo em mim, quem é punido sou eu, brother o motor do carro dele tem que explodir agora como é que tá a diferença? ganha, esse, nem sei ah, bati aqui, brother ganhei, brother, primeiro quarto nada a ver, fera nada a ver vou nem falar com a repórter hoje não olha, o trabalho da Ferrari olha, vitória, quem venceu foi eu, fera foi o ladrão que eu roubou, foi o ladrão que eu roubou aí, fera me deu punição de dois segundos nada a ver, cara roubaram, roubaram pra Ferrari hoje, viu, brother o velho do velho bateu em mim, quem é punido sou eu, nada a ver, brother nada a ver, vamos ver como é que tá aqui a classificação aqui olha, só diminuiu pra 31 pontos a diferença ah, tá escrito ali, diferença, 31 roubaram pro velho, brother, pra Ferrari, putz, velho, mano o Hamilton ficou em terceiro eu fiquei em primeiro, né, também ah, não, aqui é, aqui é pontuação gente, obrigado por assistir deixe o comentário, like, ative o sininho um abraço aos cavaleiros um beijo às damas fiquem com Deus se inscreva no canal se você não estiver inscrito siga-me no Twitter, Facebook e até o próximo vídeo em vez de roubarem pra Ferrari e fazer o que, né